Boa noite, consciência. Acontece que o Osho explica que um bom músico vai estudar o seu instrumento três horas por dia. Eu acho que no mínimo devia estudar uma hora por dia, não tenho feito isso, a não ser quando gravo, porque eu adoro transmitir, então eu gravo e gostaria de oferecer essa minha gravação ao ano de 2014, que é o ano da canção, aos meus melhores e bons amigos. E há uma pessoa que canta de maneira um pouco tímida, ainda pelo menos, mas é brilhante, eu acho, ela se chama Sanguita e torço pela sua evolução e projeção como artista. A CIDADE NO BRASIL Já conheço os passos dessa estrada Sei que não vai dar em nada Seu segredo sei de cor Já conheço as pedras do caminho E sei também que ali sozinho Eu vou ficar tanto pior O que é que eu posso Contra o encanto Desse amor Que eu nego tanto Evito tanto E que, no entanto, volta sempre a enfeitiçar Com seus mesmos tristes velhos fatos Que num álbum de retrato Eu temo em Colecionar Com seus mesmos tristes velhos fatos Que num álbum de retrato Eu temo em Colecionar Lá vou eu de novo Como um tolo Procurar o desconsolo Que cansei de conhecer Novos dias tristes noites claras Versos, cartas, minha cara Ainda volto a lhe escrever Pra lhe dizer Que isso é pecado Eu trago o peito tão marcado De lembranças do passado E você sabe a razão Vou colecionar Mais um soneto Outro retrato Em branco e preto A maltratar Meu coração Vou colecionar Mais um roneto Outro retrato Em branco e preto A maltratar Meu coração Com seus mesmos tristes Velhos fatos Que num álbum de retrato Eu temo em Colecionar Vou colecionar Vou colecionar Mais um soneto Outro retrato Em branco e preto A maltratar Meu coração Não sei porquê Bate feliz Quando te ver E os meus olhos Ficam sorrindo E pelas ruas Vão te seguindo Mas mesmo assim Foges de mim Ai, se tu soubesses Como eu sou Tão carinhoso E o muito, muito Que eu te quero E como é sincero Meu amor Eu sei que tu Não fugirias Mais de mim Vem 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 Os meus Meus A procura Dos Teus Vem Vem Matar Essa paixão Que me devora O coração E só assim Então Serei feliz, bem feliz Serei feliz Serei feliz Serei feliz E se vestir de palhaço com um monte de óculos coloridos e subir em cima do piano, tocar ao contrário Serei feliz 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 O que é que está deixando Eu não posso dizer É apenas o som O que é que está deixando Eu apenas fecho meus olhos E a terra está levada Por um rio Eu apenas fecho meus olhos E a terra está levada Por um rio O que é que está deixando O que é que está deixando Eu posso dizer É apenas o som É apenas o som O que é que está deixando O que é que está deixando Uma canção em japonês Dedicada ao osho Não é tradicional O que é que está deixando 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 Amém. 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 Então, por hoje é só. Obrigado por me ajudarem a estudar. E amanhã eu vou estar de novo aqui gravando e broadcasting os meus estudos, se Deus quiser. Um abraço.